Eis-me aqui Usa minha vida, Senhor Quero ser usado Usado pelo Teu querer Vem com Tua glória Inunda o meu viver Faz a Tua vontade em minha vida Cumpra em mim os Teus planos Quero ser um instrumento Para a glória do Teu nome Jesus Usa-me Eu quero ser Teu Somente Teu Usado pela Tua vontade Eu quero ser luz Na escuridão Eu quero dizer ao mundo Que Tu és Jesus Jesus A salvação Eis-me aqui Usa minha vida, Senhor Eu quero ser usado Usado pelo Teu querer Vem com Tua glória Inunda o meu viver Faz a Tua vontade em minha vida Faz a Tua vontade em minha vida Jesus Jesus Usa-me Usa-me Ao mundo Que Tu és Que Tu és A salvação Usa-me Usa-me Usa minha vida Pra glória Do Teu nome Eu quero ser usado Pelo Teu viver Senhor Usa os homens do Brasil Usa os homens dessa geração Vem com Teu Espírito Pra Ti Pra Ti eu quero viver Usa-me Usa-me Eu quero ser Teu Somente Teu Usado pela Tua vontade Eu quero ser luz Na escuridão Quero dizer Ao mundo Que Tu és Jesus A salvação Que Tu és Jesus A salvação Que Tu és Jesus A salvação